E aí, beleza? Tudo bem? Sou o MugenPlayer e no vídeo de hoje trago mais um jogo da série Street Fighter. Dessa vez o projeto é o item Street Fighter Zero, baseado na série Alpha. É uma compilação que possui um screen pack bem interessante e uma jogabilidade padrão da série Alpha. Como a trilha sonora também possui as músicas originais e algumas extras em formato de remix. Vamos dar uma conferida. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Dessa forma estará ajudando o nosso conteúdo a ter relevância dentro da plataforma. E compartilhe nas suas redes sociais. E se você é novo aqui, se inscreva para ficar por dentro das novidades do Mugen e Open Ball. Conheça também o blog do canal. E tenha acesso a uma vasta gama de jogos organizados de forma a facilitar a busca pelo seu jogo favorito. E se inscreva no canal. É muito importante para o canal. Fique a vontade nos comentários para tirar dúvidas ou dar sugestões. Na descrição do vídeo estão todos os links úteis do canal. Incluindo créditos para os autores. Eu vou me despedindo por aqui. Agradeço pela sua atenção. A seguir deixarei um pouco mais do gameplay. Assista até o final e compartilhe para que os outros cheguem a mais players. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais. Até mais. Perfeito. Obrigado galera por assistir e compartilhar o vídeo. Visitem o blog para explorar mais o conteúdo Mugen e Open Ball. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.